No site Abetano vocês têm a possibilidade de no casino jogar vários slots, várias roletas, ou seja, divertirem-se e ganharem dinheiro, mas atenção, têm que jogar com moderação e também têm que ter mais 8 anos, e além disso também têm apostas esportivas, como por exemplo os jogos recentes que vão haver, Benfica contra Vizela, Sporting contra Astoril, Flóculo Porto contra Gil Vicente, vocês podem apostar nesses jogos, e de atenção que se vocês apostarem 20€ nesses jogos, vocês podem ganhar até 47€, pelo menos se apostarem na vitória do Porto, do Sporting no Benfica, e lembrando que esses 3 grandes são parceiros da Abetano, portanto a Abetano não sai de 100% de confiança, e se entrares pelo link que está na descrição e no comentário fixado e utilizares o código AJUNIOR, recebes 5€ de forma imediata na tua conta, portanto aproveita muito bem essa promoção, e se por acaso não queres apostar nesses jogos que eu falei, queres apostar em outros jogos, tens aí vários jogos do Campeonato Português, Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência Europa, Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, entre outros, tens outros desportos também, como basquete, tênis, fórmula 1, handball, além do casino como eu falei, com vários slots e várias roletas. Boa sorte a todos vocês para as vossas apostas, e muito obrigado a Abetano por estar a patrocinar mais um vídeo. Hoje é o último dia para contratações, e hoje vou-vos atualizar então com novidades aí do mercado de transferências, vamos ter rumores e transferências confirmadas, se calhar no momento que eu postar o vídeo alguns rumores já vão ser confirmados, transferências também diferentes já vão acontecer, por isso mesmo é que futuramente vou trazer mais um vídeo de transferências aí no canal, com mais atualizações, notícias aí do mercado de transferências que não deu para trazer neste vídeo, mas hoje há muita transferência boa também para mostrar para vocês. Antes de iniciar, queria mandar abraço a três inscritos que mostraram o seu apoio no último vídeo de transferências, se por acaso ainda não vi o está aqui a aparecer, ok? Falo também de vários rumores e transferências confirmadas. Mas enfim, então um grande abraço para Chapin Chapilon, um grande abraço para Ruben André, e também um grande abraço para Anónimo. Muito obrigado mesmo pelo vosso apoio, um grande abraço e tamo junto. Vamos então agora avançar para as notícias mais atuais aí do mercado de futebol. Foco do Porto mantém esperança para a contratação de Alcaraz, médio ofensivo argentino de somente 19 anos, que representa a equipa do Racing, já falei anteriormente do interesse da equipa azul e branca neste jogador, nesta grande jovem promessa, no entanto o Porto ainda não conseguiu a sua contratação, pode ser que consiga hoje, ele tem um valor do mercado de cerca de 8 milhões de euros, como eu disse também joga a médio ofensivo, uma posição que realmente tem que ser reforçada no plantel do Foco do Porto, que recentemente perdeu o Fábio Vieira, que era um jogador de criação, Vitinha também era um jogador de criação e construção de jogo, e Alcaraz pode desempenhar muito bem essa função e ser um excelente reforço. Se a transferência acontecer, vai ser anunciada aí nas próximas horas, portanto vamos ficar atentos, porque seria sem dúvida um grande reforço, e Sérgio Conceição já admitiu que gostava muito dele na equipa. Enzo Fernandes, jogador do Benfica, está a ter um início de temporada sem dúvida incrível, e ele que veio proveniente do River Plate, clube argentino, e nos seus primeiros jogos já demonstrou muita qualidade, marcando golos, mostrando uma maturidade acima da média naquele meio campo, apesar de ainda ter somente 21 anos. É um jogador que futuramente com certeza vai ser internacional pela seleção argentina, e também com certeza que nesta temporada vai ser um dos jogadores mais importantes da equipa encarnada, se já não o é, tem sido titular em todos os jogos, tem jogado a maior parte do tempo, está-me a surpreender muito o futebol deste jogador, não estava à espera, sabia que era um jogador de qualidade, mas não estava à espera que a sua adaptação fosse tão rápida. E o Manchester City, treinado por Pepe Guardiola, já está a demonstrar interesse na aquisição deste jogador, ele que tem um valor de mercado de 15 milhões de euros, mas com certeza o Benfica, se o vender, vai ser por muito mais que esses 15 milhões, ele tem uma cláusula de rescisão de 120, também não me acredito que vai chegar à cláusula, mas 15 milhões não vai ser de certeza. Neste mercado de transferências ele não pode ser vendido, visto que ele foi contratado recentemente, no entanto, no mercado de inverno, o Benfica pode já fazer a sua venda. Algo que não é muito habitual, não é um jogador ficar somente 6 meses, no entanto, pode acontecer, porque para além do Manchester City, também tem Real Madrid, entre outros clubes interessados, e ele não vai durar muito, 21 anos, tão novo assim, com tanta qualidade, é muito provável que no mercado de inverno vai para outros palcos, e o Manchester City é um dos clubes mais interessados até o momento. Tuchel, treinador do Chelsea, já admitiu que precisa de reforços na equipa, e Rafael Leão pode reforçar então o ataque, jogador que na época passada foi o melhor do campeonato italiano, sem dúvida crucial no título, com várias assistências, vários golos, é um jogador sem dúvida acima da média, e na próxima tem somente 23 anos. Fala-se de uma proposta de 100 milhões do Chelsea para a contratação do Internacional Português, o Milan já admitiu que quer muito manter o Rafael Leão nesta temporada, mas acredito que vai ser difícil, hoje vai ser fundamental para sabermos o futuro do Rafael Leão, acredito que ele vai manter-se no Milan, mas mesmo assim vamos ver se o Chelsea vai mesmo cometer uma loucura, e conseguir a contratação de Rafael Leão. Para além de Rafael Leão, o Chelsea também está interessado em Neymar, já se sabe que quer reforçar ali a posição do extremo-esquerdo, no entanto eu acho que o Neymar ainda é um pouco mais complicado, devido à sua grande forma que ele está no PSG, já marcou 7 golos e fez 6 assistências, está sem dúvida de uma forma inacreditável, e isso é bom, visto que o Mundial está aí quase a chegar, mas enfim, o jogador tem um valor de mercado de cerca de 75 milhões de euros, apesar de ter já 30 anos, é um valor de mercado alto, joga ali a média ofensiva e extremo-esquerdo, toda a gente conhece o Neymar, toda a gente conhece a capacidade e a qualidade que este jogador tem, ele que nunca jogou na Premier League, seria uma aventura na sua carreira, mas como eu disse, eu acho que difícil esta transferência acontecer, apesar de achar de facto interessante, acho difícil acontecer, porque eu acho que ele quer se manter no PSG, e acho que o PSG também não quer deixá-lo sair. No entanto, fala-se também desta possibilidade, desta transferência acontecer, devido ao PSG querer evitar potenciais sanções da UEFA, por então violação das regras do fair play financeiro, ok? Quero saber a vossa opinião aqui, de o Neymar poder reforçar o Chelsea. O West Ham anunciou a contratação do Lucas Paquetá, médio ofensivo brasileiro de 25 anos, ele que veio proveniente então do Leão, por cerca de 60 milhões de euros, que grande contratação, eu fiquei surpreso com esta contratação, porque não se falava muito do Lucas Paquetá para o West Ham, e do nada aconteceu, a equipa inglesa reforçou-se com este grande jogador, ele que pelos franceses fez um total de 80 jogos, tendo apontado 21 golos e ter feito 14 assistências, ele que tinha jogado no Milan, no Milan não tinha dado tão certo, mas no Leão sem dúvida que destruiu, e agora vai jogar no West Ham, vai jogar na Premier League, o West Ham que tem se reforçado bem com bons jogadores, e para o Lucas Paquetá fizeram sem dúvida um grande investimento, 60 milhões de euros, mas promete, é um jogador de enorme qualidade, que vai espalhar magia no melhor campeonato do mundo. É, nem existe a possibilidade de Cristiano Ronaldo sair do Manchester United, e como há a possibilidade de Rafael Leão reforçar o Chelsea, como eu falei há pouco, tem-se falado que Cristiano Ronaldo pode jogar para o Milan, novamente no campeonato italiano, ele que já representou a Juventus, agora iria representar o Milan, caso então a transferência aconteça. Era sem dúvida um bom substituto, não é? Mas imaginem só, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic na frente da ataque, seria realmente incrível ver essa dupla no Milan, eu que torço para o Milan conseguir mais um título no campeonato italiano, e torço também para darem-se bem na Liga dos Campeões, vamos ver se realmente esta transferência vai acontecer, o Cristiano Ronaldo que já foi oferecido ao Milan, já foi oferecido acho que também à Inter, ainda nada aconteceu, mas vamos então aguardar aí nas próximas horas, para ver se realmente Cristiano Ronaldo vai para o Milan ou não. Falco Porto reforça a sua baliza com Samuel Portugal, os Dragões pagaram cerca de 4 milhões de euros para a aquisição deste guarda-redes de 28 anos, Falco Porto que contratou este guarda-redes para colmatar a saída de Marchezinho, que foi para o Celta de Vigo, o Diocosta é o titular, mas Samuel Portugal vai ser então o suplente, quando for necessário vai jogar com certeza, e é um guarda-redes de enorme qualidade, portanto acredito que irá dar certo, e que quando for chamado à prova ele vai representar bem, o Clube Algarve ainda ficou com um passo de 10% de jogador, e ele então assinou um contrato válido por 5 temporadas, e blindado com uma cláusula de rescisão de nada mais nada menos que 30 milhões de euros. Carlos Soler sai do Valencia e é reforço do PSG, mais um jogador ali para o meio campo, o PSG que contratou Vitinha, Renato Sanches, Fábio Ruiz, e agora contrata também Carlos Soler por cerca de 18 milhões de euros, como é que o capitão da equipa do Valencia, o grande jogador do clube espanhol de 25 anos, é vendido por somente 18 milhões de euros, tudo bem que pode ser acrescentado mais 3 milhões mediante variáveis, mas foi uma venda de facto fraca do Valencia, poderiam ter feito muito mais milhões com este jogador, é um grande reforço para a equipa parisiense, é um jogador com liderança, é um jogador com muita qualidade em bolas paradas, bom passo, boa visão de jogo, se calhar não vai ser titular, mas quando for chamado a jogar vai representar, porque é um jogador muito bom. Arsenal entre o Messi quer levar Weigl do Benfica, jogador então que fala-se que poderia sair para o Borussia Mönchengladbach, mas agora os ganhers apareceram, e também estão interessados na contratação do médio defensivo alemão, fala-se de uma proposta de cerca de 15 milhões de euros, recentemente a equipa encarnada contratou o Arsenal, portanto esta venda faria todo o sentido, para o Benfica conseguir alguns milhões, e também o Weigl obviamente vai perder espaço na equipa, o Arsenal está bem esta temporada, está com um plantel forte, tem conseguido vitórias, e para o Weigl também seria bastante bom, iria jogar na Premier League para um bom clube. Vamos agora ver quem é que vai realmente conseguir a contratação dele, Borussia Mönchengladbach, ou então o Arsenal. Grande transferência do Benfica, Draxler reforça a equipa encarnada até o final da temporada, por empréstimo, o jogador que perdeu o seu espaço na equipa do PSG, no qual tem contrato até 2024, decidiu então jogar aqui em Portugal, ao serviço do Benfica, e sem dúvida que foi a melhor opção para ele, porque ele ia ser encostado lá em Paris, aqui no Benfica vai jogar com certeza, porque é um jogador de muita qualidade, 28 anos, pode jogar a extremo esquerdo, como também pode jogar a médio ofensivo, e se calhar também quer dizer que o Ricardo Horta vai mesmo manter-se no Braga, e este jogador era como uma segunda opção, caso o Ricardo Horta não desse, e que grande segunda opção, porque o Draxler é um jogador de muita qualidade. Não se falava de rumores, não se falava de nada, foi algo que aconteceu assim, a última da hora, aconteceu hoje, foi anunciado hoje, fiquei muito surpreendido, de vocês do Benfica este texto, o que é que vocês acharam, eu vi que vocês mandaram mensagem, vi que vocês também comentaram aí nos vídeos, para falar do Draxler, e pá, muito surpreendido, que grande reforço para a equipa do Benfica, e estou ansioso aí para vê-lo a jogar, vê-lo a brilhar aqui no campeonato português, com certeza a sua contratação vai dar mais visibilidade ainda, é um internacional alemão, um jogador que veio do PSG, e como eu disse, com a sua qualidade, com a sua experiência, tem tudo para brilhar. Foi então este vídeo, rumores e transferências confirmadas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like, deixem o vosso feedback, é muito importante, subscrevam também o canal, ativem as notificações, para serem avisados quando sair vídeo novo, hoje tem mais vídeos no canal, portanto fiquem atentos, não se esqueçam de passar no link da descrição, e no comentário fixado, e utilizar o código AJúnior, quando forem fazer o registro, no site da Beitano, muito obrigado a todos vocês, por estarem presentes aqui neste vídeo, e vemos então no próximo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri